Oi gente linda do meu coração, você tá ligada né? Que o carnaval esse ano é mais cedo né? Final de fevereiro o carnaval tá aí e aí o que significa isso? Muita praia, sol, curtição, pernas de fora, tá se sentindo confiante e preparada pra essa época do ano? Olha só, se você tá notando que aí a região do bumbum tá um pouco flasta, com um pouquinho de celulite, tá um pouquinho caidinho e quer aumentar aí a confiança, sabia que a gente aqui na Fisioforma tem um super protocolo de tratamento que faz com que essa musculatura seja muito bem trabalhada, nós conseguimos fortalecer até 95% das fibras musculares fazendo o up no bumbum, além disso é possível através de técnicas combinadas nós melhorarmos a produção de colágeno e fazer com que a pele também acompanhe o resultado da musculatura, sem falar nos procedimentos injetáveis realizados pelas nossas dermatologistas que aumentam e estimulam, na verdade bioestimulam a produção de colágeno. Tudo isso junto e misturado vai fazer com que essa paixão nacional que é o bumbum fique em forma e você, claro, recupere a sua liberdade. Nada melhor do que a gente se sentir livre pra gente escolher o biquíni que a gente quer usar, pra gente escolher o modelo de roupa que a gente se sente melhor. Olha, um dos maiores prazeres é o poder de escolha e decisão que a gente quer pra nossa vida. Então a gente vai te ajudar a você recuperar a forma aí na região das pernas e do bumbum com esse tratamento super específico. Pra você saber um pouco mais a respeito desta técnica exclusiva aqui da Fisioforma, eu quero te convidar pra entrar no nosso Instagram. E lá nós vamos te contar sobre esse novo combo que vai deixar você com o bumbum e a autoestima, ó, lá em cima. Agende sua avaliação gratuita em uma das unidades Fisioforma.